Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Esse é o vídeo da primeira bateria da segunda etapa do circuito de corrida de fundo em pista, promovido pela Associação Passo Fundense de Atletismo e que foi realizado no dia 21 de março de 2019. Curtam esse vídeo, assinem o canal, compartilhem com seus amigos e deixem seus comentários aqui nesse vídeo. Um abraço a todos, bom vídeo! E suas marcas? E associação Passo Fundense de Atletismo E associação Passo Fundense de Atletismo e Atletismo E associação Passo Fundense de Atletismo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí